Olá, tudo bem? Concurso Instituto Socioeducativo do Acre, edital aí publicado com 322 vagas, segue aí as informações, tudo que você precisa saber, já chega aqui no like e inscreva-se aí no canal. Então foi publicado o edital do CEPLAG, EZ 2021, com mais de 300 vagas, oportunidade muito boa e interessante. A Banca Organizadora é a Banca IBAD, para nível médio temos aí os cargos agente socioeducativo masculino, que são 187 vagas, você vai tirar aí quase 3 mil reais, e tem também para o público masculino e feminino, tá bom? Tem para técnico administrativo, operacional e operacional, auxiliar administrativo, a mineração também está boa para começar. Técnico administrativo e operacional motorista, está interessante aqui o número de vagas, são 12 vagas, você que atende aos requisitos, faça, e também técnico administrativo e operacional técnico de informática, concurso para TI, alô TI, vamos fazer, se você atende aos requisitos, participe aí das provas, tá legal? São aí 3 vagas, vale a pena participar. E nível superior temos aí assistente social, 21 vagas, com 3.948,22 centavos, a remuneração, quase 4 mil que você vai tirar, e psicólogo, a mesma remuneração, e 22 vagas também, tá interessante, participe. E o concurso Easy AC, inscrições, vai ser no, inscrições já estão abertas, considerando a gravação desse vídeo, desde o dia 6 de outubro de 2021, e vai estar valendo até o dia 8 de outubro de 2021, então corre lá no site da Banca Oficial e garanta a sua participação. A taxa de inscrição varia, 35, 40, 46, a depender do cargo que você vai disputar, tá bom? Tem também a questão aqui da aplicação de provas, atenção às fases, primeira e segunda fase, prova objetiva, avaliação de títulos, a segunda fase, exame psicotécnico, exame médico e toxicológico, investigação criminal e social, isso aí no caso para assistente social, psicólogo, técnico, administrativo e operacional. Para o cargo de agente socioeducativo, vai ter aí a primeira fase, prova objetiva e avaliação de títulos, e segunda fase, prova de aptidão física, exame psicotécnico, exame médico e toxicológico, investigação criminal e social, e vai ter o curso de formação também, que é a terceira fase. A prova é prevista para 5 de dezembro de 2021, mas pode ser aí alterada a aplicação das provas, tá bom? O que eu te recomendo a fazer? Qualquer dúvida, entre em contato com a banca, nesse momento baixa o edital, é importante você baixar o edital do concurso, para você saber toda a regra do jogo, estudar através de materiais atualizados, vale a pena, na descrição desse vídeo já está aí liberado para download, o melhor, já cobre todo o conteúdo programático, esse é o melhor, já estou mandando logo a dica aqui, para você conseguir alcançar o curso da aprovação. A banca e badia, a banca boa, que libera caderno de provas, se você não conseguir, vá lá no site do QConcurso também, ou PCI Concurso, você consegue baixar os cadernos de prova, é importante você ver como que a banca se comunica, vê ali as questões que ela mais gosta de cobrar, isso é importante, isso é de extrema importância, você resolver questões, tá bom? e acessar uma boa teoria para estudar no Google, YouTube, você consegue, mas é bom você ter materiais já tudo certinho, tudo arrumadinho, tudo organizado para você estudar da melhor forma possível. E é isso aí, participe, dá tempo de estudar, dá tempo de se preparar, sem dúvida, não deixe escapar uma oportunidade dessa, beleza? E é isso aí que eu tenho para falar, até o próximo vídeo, fico por aqui, qualquer dúvida é só entrar em contato com a banca organizadora, pode entrar em contato comigo também, posso ajudar aí na melhor forma possível, estando aí nas possibilidades, tem o WhatsApp, meu e-mail, beleza? O importante de tudo é você não ficar com dúvida e resolver logo aí as pendências. Até o próximo vídeo, fico por aqui, fui!